Durante buscas na casa do suspeito, a polícia apreendeu aparelhos telefônicos, uma pistola, 3.194 reais em dinheiro, 28 pinos de cocaína, um prato contendo 30 gramas dessa mesma droga, uma pedra de 140 gramas de cocaína e mais 93 pinos plásticos vazios. No local, a polícia ainda apreendeu 60 munições calibre .22, uma balança de precisão, um tablet, um relógio, um iPod e outros materiais. O suspeito e os materiais apreendidos foram encaminhados para a delegacia, onde o rapaz foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.